Deste a minha mão Para o fim do mundo Fugir do tédio de ser menor Quebrando as regras Num cigarro enrolado A qualquer lado podemos ir A preto e branco Num televisor a cores Ou foi no rádio lá do café Que ouvi aqueles tambores As guitarras pareciam notores E as palavras falavam-me ao coração Já foi lá nos oitenta Mas ainda ando por cá E chamam-me roco português E tu não tenhas pena Que ela ainda gosta de mim E eu sou feliz assim Na matiné fomos entrando Escavando a luz dos projetores Senti um calor cá por dentro Um cheiro a fumo e a suor Havia espelhos em bolas tipo globo Que refletiam mil e uma cor O som bem alto Em baixa fidelidade Os meus ouvidos pareciam gritar E pedimos os chutes outra vez Bebemos isso que eu bebi por três Palavra de honra que repetia tudo outra vez Já foi lá nos oitenta Mas ainda ando por cá E chamam-me roco português E tu não tenhas pena Que ela ainda gosta de mim E eu sou feliz assim Já foi lá nos oitenta Mas ainda ando por cá E chamam-me roco português E tu não tenhas pena Que ela ainda gosta de mim E eu sou feliz assim Já foi lá nos oitenta Mas ainda ando por cá E chamam-me roco português E tu não tenhas pena Que ela ainda gosta de mim E eu sou feliz E chamam-me roco português E chamam-me roco português Obrigado.